Equipe Yenê em mais um dia de controle Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na Evoque, eu vou te levar pro outro Se não vale gravar e postar Se não vale gravar e postar